Na verdade, eu venho numa busca constante a minha vida inteira, fazendo diversos tipos de terapia e nunca encontrando resultados, né? Na verdade, até resultados momentâneos, mas nada que resolvesse a minha tristeza interna. Eu sempre vivia muito triste por fora, alegre, uma máscara alegre por fora, mas por dentro sempre muito triste. Passei por processos de bulimia, de anorexia, tive depressão, problemas com álcool na adolescência, após a adolescência, problemas com o relacionamento com os meus pais, era muito difícil, relacionamento afetivo íntimo também não dava nada certo. Então, sempre buscando alguma resposta, algum resultado, e chegou num ponto da minha vida que eu não via mais motivo para viver. Foi aí que eu comecei um pedido incessante para Deus, para o universo, me dá uma luz, me mostra um caminho, deve ter alguma alternativa para isso. E foi então que uma primeira maminha, indicou um vídeo seu, Andresa, comecei a te seguir, comecei a olhar todos os teus vídeos e aí uma luz acendeu. Comecei a fazer o curso de radiestesia e depois da radiestesia eu engatei no humanoterapeuta. Eu queria saber como é que eu podia ser a terapeuta da minha própria vida. E tá aí, agora eu enxergo amor, eu enxergo gratidão, eu consigo me valorizar, eu consigo aceitar a vida, as pessoas como elas são, e eu só tenho a agradecer, imensa gratidão a vocês, você, Andresa, a vocês todos do Espaço Humanidade. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família. Obrigada por tudo de coração.